Compensa ou não compensa, esse PC aqui é um PC game completo com i5 da terceira geração, 16 GB de memória, SSD 240 com a GT 730. Para quem não sabe, essa placa é uma placa já antiga, o processador também é um processador antigo. Eu vou fazer uma análise aqui para vocês. Já fiz diversos análises aqui no canal, pessoal, muito, mas eu tenho que renovar a análise porque a galera, às vezes, procura a mesma coisa. Eu tenho que fazer vídeo novo de análise desses computadores mais antigos. Usa memória DDR3 e vamos ver o que esse computador vai rodar, como ele vai rodar. Eu escolhi o GTA V para mostrar para vocês. É completo, R$ 2.551, 10 vezes R$ 255. O incomoditor, teclado, mouse, headset, aparentemente é bem bonito o computador. O que roda? Compensa comprar um outro computador, ele fala que é 6 meses e garantia. Compensa comprar um outro no mercado? Compensa comprar esse? Ah, mas eu achei outro computador, que aqui é um i7 da terceira geração com a GT 730. É a mesma avaliação, tá? Ah, mas eu achei foi um i5 da segunda, agora mudou. É a mesma avaliação com a GT 730. É a mesma coisa que vai fazer rodar o jogo, que é a placa de vídeo e também o processador. Mas a placa de vídeo vai fazer mais ainda. E as tecnologias que usa também DDR3, que seja de segunda, de terceira geração, o processador. Eu separei aqui o GTA V, só para vocês terem ideia. Ele está rodando o GTA em média 35, quase 40 ali, deu 38, 39, 35. Vai ficar ali abaixo de 40 FPS, ele colocou 1080p normal, tá? Só para vocês saberem. Então, a GT 730 vai rodar o GTA dessa forma. Pronto, né? Sabendo disso, o que tem, cara, no mercado? Isso aqui, esse computador aqui, foi uma pessoa que me mandou, perguntando se compensava comprar. E aí eu falei, vou fazer o vídeo, porque se ele está em dúvida, vai... Provavelmente esse computador vai gerar dúvida em outras pessoas também. Então, eu escolhi já uma máquina aqui para vocês, que vai entregar o desempenho melhor. Para quem está aqui no canal, já sabe já. Vai entregar o desempenho melhor. Ah, cara, mas eu posso montar no AliExpress? Pode, aqui no canal tem. É shorts, tá? No AliExpress aqui do KitZ, é placa de vídeo. O produto é usado, alguns produtos, a maioria. E alguns produtos aqui, não tem garantia, tá, pessoal? Nenhum produto, não tem garantia igual no Brasil. É para ficar claro. E alguns produtos podem ser taxados. Também, pessoal, tem vídeo aqui da galera que compra o PC, que eu indico, mostrando aqui o PC, como que ficou tudo certinho. Cara, eu quero um PC de R$ 1.400, tá aqui, R$ 1.500. Quero um PC de R$ 2.400, tá aqui. Tem vários preços, é só você entrar aqui, olhando pela capa, escolher o vídeo e comprar o seu PC. Sempre eu deixo no comentário fixado e sempre eu coloco o melhor custo-benefício, que esse é o objetivo principal do canal, tá? A promoção é de hardware, que ajudamos você a comprar um PC Game bom custo-benefício. É isso, eu montar aqui no Brasil, peça por peça. Eu já mostrei para vocês que sai o mesmo preço ou mais caro dessa configuração que eu vou mostrar aqui. É, a primeira coisa, eu separei um kit, teclado, mouse, headset. Eu separei esse kit. Tem kit mais caro, melhor? Tem. Porém, eu tenho que cumprir esse preço aqui, tá? Eu vou entregar para vocês aqui um computador, que é nesse mesmo valor, que entrega um desempenho melhor. Se não tivesse, eu indicaria isso aqui, tá? Só para você entender. Peguei um monitor, peguei de 17, mas você pode pegar um maior. Se você tiver como pegar esse aqui, da PrimeTec, da R$ 499, de R$ 22, melhor ainda. Vai passar um pouquinho o valor, mas compensa aí você em fazer esse investimento mais nesse monitor. E esse computador aqui, galera, ó. Esse aqui é o Ryzen 5 4600G. Ele está 2019. Então, se você for calcular aqui, mais esse monitor, mais esse kit, vai sair ainda mais barato do que esse computador aqui. Só para vocês terem ideia. Vai sair mais barato que R$ 2.551. Esse aqui vai ganhar no parcelamento, que você parcela sem juros. Aí, se você quiser também, aqui eu indico, tá? Você pegar ele com 16 GB, essa opção aqui é melhor. Por quê? Esse aqui, qual é a placa de vídeo? Ele tem um vídeo integrado. Ele já utiliza memória DDR4. A fonte também, ó. A fonte de certificação Plus, com 16 GB. E essa Vega 7 que vem, que é esse vídeo integrado aqui, ele é mais forte do que a GT 710, 730, que vem ali, tá? E a 710 também. E eu vou mostrar aqui para vocês o teste. Sem contar que esse aqui dá para fazer upgrade, dá para colocar um Ryzen 7 5700G, dá para colocar uma placa de vídeo. Desse jeito que coloca no RTX 12060, vai rodar todos os jogos. Dá para fazer diversos upgrades. E também é um PC aí. Eu acho até mais bonito a aparência também, se você for avaliar isso. Então, no GTA, como é que fica? Olha a diferença, pessoal. Um tanto que é interessante isso aqui. O cara quer pegar a GT 730 aí, quem queria pegar, eu afirmo para você que não compensa, tá? Ele colocou 1080p também. E, lógico que aqui você não vai ter a configuração exatamente como lá, mas só de 1080p já pesa ali, é bem parecido. Ele deixou desligada as sombras e você pode ver que está dando acima de 60 fps, tá? Acima de 60, lembrando que lá o máximo ali que eu vi foi 39, vai ficar abaixo de 39, 35, então é praticamente o dobro. Praticamente dobrou a quantidade de fps de um para o outro. Se você for reparar ali, sem contar com as tecnologias que são usadas nesse computador aqui que eu estou mostrando, que são tecnologias de memória DDR4, tá? Ah, cara, eu já sabia já que esse computador aí não compensava esse computador com a GT 730. É porque você é aqui do canal e eu estou sempre avaliando. Ó, 70 fps para 36, 37, 38, não tem como. E sem contar que usa memória DDR4 com frequência mais alta. Essa Vega é bem forte, tá? É um vídeo integrado para quem não sabe a Vega e a memória RAM, ela é particionada automaticamente, é compartilhada automaticamente com o vídeo integrado Vega 7. Nesse caso aqui, vai ter uma dificuldade maior, não vai rodar o GTA dessa forma. Esse teste que é com 16 GB, então fica atento a isso aqui. Esse computador, ele é 4 núcleos e 4 threads, que é o i5 da terceira geração. Enquanto esse aqui, ele é 6 núcleos e 12 threads. Cada vez mais núcleos e mais threads, uma teoria simples aqui para vocês, vai te tragar o desempenho melhor, tá? Eu já fiz a montagem desse computador aí na Kabum, fiz em outros sites, a faixa de preço vai ser essa. E aqui já vai vir montado, com Windows instalado, testado e certificado, tudo certinho. E o frete grátis. Cara, mas esse valor aí, esse valor vai ter o desconto ainda, vou deixar o cupom aí para vocês, desconto de Castec, tá? Quem gosta de avaliação de cliente, tá aqui, 5 estrelas aí do computador. E esse aqui também. Entre esses dois, eu pegaria esse aqui, lógico, tem que ter o dinheiro, né, pessoal? Ah, cara, mas eu vou pegar o melhor, eu tenho mais dinheiro, aí você pode entrar no canal aqui e ver outras opções. Tem o PC aqui, que faz live e tudo aí. Eu pegaria esse aqui, esse monitor aqui e esse kit, tá? Ou então até eu trocaria o kit, pegaria outro kit mais caro ali, com qualidade maior. Mas isso aqui já tem um RGB, já é uma pegada game, já é bem interessante. Vai passar um pouquinho esse valor, porém você vai ter computador aí para mais tempo, computador que dá para fazer upgrade. Também dá para você pegar isso aqui e depois coloca mais 8GB, não vai ter problema. Pega, coloca 8GB, vai ficar igual a isso aqui. Cara, meu dinheiro está limitado. Pega esse, esse monitor e esse kit e depois você vai melhorando com o tempo. É isso que é legal. Dá para jogar o GTA já desse jeito aqui? Dá para jogar o GTA no baixo, tá? É indicado no baixo porque vai ficar só com 6GB. Ele é 8GB, vai entregar 2GB para o vídeo integrado e você vai ficar só com 6 no computador, na verdade. 2GB vai ser para aparecer a imagem ali, o vídeo e também rodar os jogos. Esse computador já vem com um fãzinho ali atrás, vem um RGB aqui na frente. E é só lojas confiáveis, tá? Que eu mostro aqui só para ficar claro. A cara vem com a placa mãe qual? Vem com a A320. A A320 serve diversos processadores. É só você entrar no site do fabricante de qualquer modelo de A320. Mais de 10 upgrades diferentes dá para você fazer. E também a fonte, ela já aguenta um RX, uma 580. Ela aguenta um RTX, uma 3050, um RTX 3060, entre outras placas de vídeo. 1660 Sub, a GTX. Então, é uma fonte que você pode aproveitar e não precisa trocar a fonte para fazer aquele upgrade de placa de vídeo até a RTX A2060 Super. Bem interessante, né? É ao contrário desses computadores aqui. Eu nem olhei a fonte, mas eu vou olhar aqui junto com vocês se vem certificação plus ou pelo menos se eles colocaram aqui essa informação. 4 núcleos, 4 threads, legal. Colocou a informação, colocou o processador, bem legal. O monitor é 19. Ah, mas o que você colocou é menor de 17, é polegar, galera. É 2 polegadas a menos, tá? Então, você pode pegar aquele de 22 também que eu coloquei, que é maior. Por isso que eu coloquei aquela opção. Aqui é a fonte de 200, lá. É uma fonte de 500, fonte, bivolt, santidade 220, verificar a voltagem. Então, aquela fonte que você altera a voltagem, provavelmente não tem a certificação plus. Então, aqui você já sai na frente também por causa da fonte. É qualidade aqui, total aqui em cada peça que tem nesse PC. Nessa questão de você fazer o upgrade, vai ter para você colocar uma placa de vídeo, vai ser legal. Não precisa investir em uma fonte. Só uma fonte é 300 reais. Se você for investir 250, 300 reais com frete 300. 250 com frete 300 aqui, você não precisa investir em uma fonte até a RTX 2060 Super, tá? Dá para você colocar. Aqui é uma placa que vai rodar todos os jogos que existem hoje para PC. Galera, e deixa o like, inscreva no canal. Vou deixar o link no comentário fixado para vocês aí. Espero ter ajudado. E até a próxima e valeu!